Na valente terra nordestina Lampião tinha uma grande rede de coiteiros, a quem ele chamava de serviço de espionagem. Alguns coiteiros levavam notícias para Lampião sobre o paradeiro das volantes e ele se mantinha o mais distante possível delas. Mariquinha, corre cá! Seu padrinho vem lá! Outros coiteiros lhe ofereciam comida e hospedagem. Eram os compadres de Lampião, pois sempre lhe davam um de seus filhos para ser afilhado de Lampião. Seja bem-vindo, capitão! Vamos entrar! Compadre, prepara comida e bebida que hoje vai ter festa. Comadre Zefa. Compadre! E minha filhada, como está? Bem! Pois vem e dê um abraço aqui no seu padrinho. E cuide de botar um sorriso bonito nessa cara. Ô, comadre, traga a sanfona! Compadre, acho que vou tirar minha filhada para dançar uma manzuca comigo. Quando é que o padrinho vai me levar para o bando? Ainda não temos mulher no bando. Mas quando tiver você vai. Pois que não demore. Você está ficando uma mulher muito bonita. Vai, Mariquinha. Vai dançar com seu padrinho. A festa durava o dia e entrava na noite. Mas no outro dia, antes do sol nascer, eles já estavam se retirando. Zé Rufino andava no encalço de Lampião e na mesma manhã chegava na casa do coiteiro. Um dos cangaceiros de Lampião havia ficado numa dessas casas para esperar umas armas que iriam chegar. Desta aí, rapaz! A volante está chegando! Entra aí e não faça barulho. Tenente Zé Rufino, em que posso ajudar? Arranje água para os meus homens e mande sua mulher fazer café. Sim, senhor. Vamos entrando? Se o tenente quiser, manda a mulher fazer um almoço. Zé Rufino era um tenente muito esperto. E sabia que Lampião tinha passado por ali. Alguma coisa ali lhe cheirava mal. Zé Rufino, manda Mariquinha levar café lá para o tenente. Zé Rufino, manda Mariquinha levar café lá para o tenente. Lampião passou por aqui? Passou não, senhor? Oh, pai, o café. Ninguém aqui tem notícia de Lampião? Não, senhor? Você sabe o que eu faço com coiteiro de cangaceiro? Sei, sim, senhor. Vamos, vamos seguir viagem. Saia, rapaz. Eles foram embora. Eu estava já para dar um tiro nele. É, foi por pouco. Pensou que me enganava, coiteiro safado? Leva lá para fora. Vai me dizer onde está Lampião. Calma, tenente. Eu não sou cangaceiro, não. Onde está Lampião? Onde está Lampião? Soltem ele. Soltem essa peste. Tome, tenente. Comece a cavar. O cangaceiro começa a cavar a própria cova. Todos olham sabendo do final. Pois o cangaceiro não vai revelar onde está Lampião. Então, vamos lá. Música Vou matar sua família, coiteiro dos infernos Faça uma fogueira Vamos Vão queimar Pronto, tenente Primeiras filhas Joguem as moças no fogo Não, tenente Eu falo Eu falo Eu falo, tenente Eu falo O pobre homem, para não ver as filhas Queimadas vivas Segue a pé com a volante Para mostrar onde está arranchado O bando de Lampião Música Era assim que o tenente Zé Rufino Conseguia descobrir sempre onde estava Lampião Foi assim que ele se tornou o maior caçador E matador de cangaceiros Música 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 Música